O Belelé é um monstro verde De cabelos vermelhos Azul, amarelo, laranja, verde e preto Seus olhos são bolas brancas com preto Seu nariz parece um triângulo azul Sua boca é vermelha, igual na lua Tem cinco dedinhos no pé E cinco dedos na mão E ele não gosta de usar roupa Anos atrás, Beleléu saiu de carro para ir ao shopping Chegando no shopping O Beleléu foi direto para a praça de alimentação Ele não tinha dinheiro para comer, então ele bagunçou tudo Pegou um balde de leite e jogou no lixo Pegou a pipoca e jogou no chão Pegou a salgadinha de leguiça E bombou e espalhou no chão De repente a loja fechou Ele ficou triste Pois ele ficou atracado no shopping Ele ficou atracado no chão O handsome bairro foi direto porque o maná voce Ele ficou atracado no shopping Ele ficou atracado no shopping